Em entrevista coletiva na sede da Delegacia da Mulher em Pato Branco, o delegado-chefe da 5ª SDP, doutor Helder Lauria, e a delegada-chefe da Delegacia da Mulher, doutora Keila Mafionetti, falaram sobre a Operação Átria, desenvolvida hoje em sua segunda e última fase. Os resultados práticos da operação foram excelentes, destacou o doutor Helder. É uma operação importante aqui para Pato Branco, uma operação nacional, e que nós abraçamos com afinco, tanto que neste mês nós cumprimos 15 mandados de prisão. Foram mandados cumpridos não só aqui, em Pato Branco, em toda a região, em Santa Catarina, mas são oriundos da comarca de Pato Branco. Ou seja, os crimes foram todos ocorridos aqui, não só este ano, como ano passado, e tem crime até de 2017, que nós conseguimos realizar a prisão da pessoa em Santa Catarina. Portanto, nesta fase hoje, foram seis mandados de prisão, uma arma apreendida, a pessoa presa em flagrante, e 48 munições. Ao total, juntando a fase do dia 8, nós tivemos 15 prisões e duas armas apreendidas. A operação foi realizada de forma conjunta por policiais civis da 5ª SDP, DEMARC e Delegacia da Mulher, e teve os melhores resultados operacionais do Paraná. A missão institucional da Polícia Civil é, principalmente, a repressão de crimes. Então, a Delegacia da Mulher, a 5ª Subdivisão Policial, a Polícia Civil, como um todo, trabalha principalmente na apuração, na elucidação de crimes e também na repressão desses crimes. Então, são efetuados cumprimentos de mandado de prisão, são efetuadas conduções de pessoas para que sejam apurados os procedimentos, para que essas pessoas respondam perante a Justiça. Os alvos da operação foram suspeitos e foragidos da Justiça pela prática de crimes de feminicídio, violência física, psicológica, patrimonial, moral e sexual contra mulheres e outras tipificações. A segunda fase, realizada nesta terça-feira, finalizou a operação no Paraná e no Brasil.